Vai começar o Campeonato Brasileiro e o Tite tá dando entrevista após a última temporada, o time ficar com a taça na mão e deixar escapar simplesmente no último lance, último lance do jogo com o Yuri Alberto. É isso aí né rapaziada, Geração Gamer de volta a mais um episódio da nossa série com o Corinthians Tá Demais. Terceira temporada, olha só o que temos, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, inclusive a gente pode garantir nossa vaga nas oitavas de final, quem sabe hoje com uma combinação de resultados. Vocês estão comentando bastante, mas muito mesmo mano, obrigado de coração, adoro quando mais comentários, mais essa série viraliza, comente qualquer coisa que você acha, nem que seja um ponto final, um ponto de exclamação, qualquer coisa mano. Ajuda demais aí e eu sempre curto a galera. Lucas Piton, olha só, oferta, nem a pau né cara, ele vale muito pouco e a gente segue deixando todas, lembrando que no último episódio negociamos o Andréas Pereira, ele já vazou. E olha só como tá o Cristiano Ronaldo, mano, ele tá com quase 39 e vai fazer 39 anos, tá lá no Manchester United insatisfeitaço mano. E dizem que ele quer sim voltar pro Corinthians, mas será que isso é verdade? A gente ficou com ele aí seis meses por empréstimo, agora sim mano. Seguindo os comentários de vocês, ó, ele realmente quer. Mensagem ali abaixo, ele gostaria de vir para o nosso clube, já que pode ter um papel mais importante. Mas será que ia valer a pena trazer o Cristiano Ronaldo? Vou deixar em off e eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vale ou não a pena tentar trazer o Robozão de volta pra esse time, que parece ter engrenado aí com o Pedro. Tite já tá dando papo reto, chamando os caras na chincha mesmo. Avisando que esse ano não vai ter nada de deu mole e já era, perdeu o título. Se perder, vamos demitir metade do elenco, inclusive o coitado do Tite também. Na estreia contra o Galo, vamos de Rodinei porque o Fagner seta pra baixo. O restante, todo mundo 100%. Já vamos então pro jogo ainda com a número 15 pro Thiago Silva. A janela fechada, a gente não consegue dar a número 3 pro cara. Depois vamos corrigir tudo isso e ainda vamos em busca de novos reforços. Fiquem ligados. Detona o like se tá mandando a série, se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho e bora vencer o Galo na estreia. Vamos lá, Yuri toca nela, tem bola na Nelquímica rolando. E o Alan Souza, ex-Galo, já vem carregando ela pro Roger Guedes. É o início, né cara? Inversão ali pro Adson nas costas do Keno, já tem passagem do Rode. Cara, Rodinei é veloz demais ali pela ponta. Já tenta arriscar, prefere o calcanhar. Radson rolou na entrada pro Reynoso, limpou, bateu em cima. Olha o Rode, mais atrás no Alan. Ele carrega, vê espaço com o Reynoso, pode carimbar de novo. Começamos na pressão, molecada. Guilherme Arana com o Rodinei. Os laterais jogando aí pro Corinthians. Vamos trabalhar no meio, tentar espaço pelas pontas e é nesse esquema. Olha aí o Roger Guedes, encarou o Guga. Já passou, a fase tá boa, a bola sobrando pro Reynoso. Sensacional Everton. Que defesa do Everson. Pega o Corinthians aí, vem de novo, hein. A gente tá martelando nesse início. Bola do Adson, olha o Rode. Ah, o Rodinei. Ele parou de correr, moleque. Tava passando ali bem demais. Bola tocada pro Rode, vamos lá. O Adson tá pedindo, rolou a bola. Adson chega pro meio, Reynoso limpa. Vai, acha espaço. Não, velho, não, velho. Eu sou mais Reynoso, né. 83, cara. Dá pra caprichar e caprichar bem demais. Vamos lá, Reynoso, na batida perfeita. Foi pra bola, mandou por cima. Everson! Espalmou o goleiro do Galo. A gente pôs muita curva, mano. Chega o Galo aí no primeiro ataque. Guilherme Arana, ex-Galo. Guilherme Arana, ex-Galo. Por que não marcou, vai? E por que o Cássio não defendeu essa? Dava pra defender? Dava e muito, cara. O Cássio sequer esticou o braço. Ele tá pedindo pra ser reserva. A gente segura o ídolo do time de qualquer maneira. Mas chega uma hora que parece que a idade já não ajuda, né. O Cássio tá muito veterano na sua terceira temporada ali. E o Bento tem, inclusive, um ponto a mais de overall. Tá, vamos tentar martelar. Olha o Pedro com o Yuri. Vai um ataque total. Adson, linha de fundo. Rolou pro meio. Passa, não passa. Volta no Reynoso. Explode na marcação do Atlético Mineiro. Eles rifam. E só tá ali o João Vitor, mano. Tiago Silva já se mandou também. É o Corinthians tentando tudo ou nada. Agora pra empatar esse jogo. O Galo bota uma retranca no talo, ó. No máximo, seta recuada. Bola invertida aí pro Arana. Vai buscar, buscou. Chamou ali o Roger Guedes. Vamos esperar o Arana na passagem, hein. Boa bola pra ele. Guilherme Arana. Saiu com bola e tudo. Outra bola, hein. Reynoso buscou. Já trabalha ela com o Tiago Silva. Olha onde tá o zagueirão. Bola pro Pedro. Everson de novo. Quando o goleiro tá iluminado, é danado de fazer gol. Bola voltando pro Adson Rabes. Coupou pro meio da área. Ela passa do Tiago. Também do Reynoso. Agora vamos deixar o Tiago Silva ali na defesa, pelo menos, né. O restante a gente vai os três atacantes lá pra frente. Bola errada do Roger Guedes. Brigou o Arana. O Fisão deu lei da vantagem aí pro Atlético. O Guga segura. A gente aperta a saída. Olha só como pressiona, mano. Mas o Galo tem sangue gelado pra sair tocando ali. E eles não têm medo. Agora sim tiveram que rifar essa. Reynoso pega. Vai Yuri. Vai Yuri. A X passa no meio. Bola pro Cano. Eita que não passa. Arana briga. Já perde. Olha o Cássio repondo essa pro Alain, cara. Já vamos abrir aí com o Romero. Olhou pra frente. Tem o Cano. Bola pra brigar. E não adianta, né. Devolver ela pro Galo. Alain Souza. Pegou essa. Trabalhou. Vamos lá. Dispara Romero. Angel Romero no corredor do jeito que ele adora. Para a linha de fundo. Caprichou direta pro gol. No travessão. E ela tá viva indo. Pedro Busca. Bola sobra no Roger Guedes. Achou o Reynoso. Limpou no meio da área. Tentou. Limpou de novo. Deu o tapa. Caiu. Juizão da falta. Impressionante. Segue o lance pro Galo ficar se dependendo. E pro Corinthians ficar atacando. Dois minutos de acréscimo. Vamos lá pra gente não perder na estreia em casa. Alain Souza carrega. Tem o Roger Guedes. Acertaram ele. Vai limpar de novo. Que lance. Bola pro Pedro. Acabou o jogo. Ah, mano. Na moral, a gente merecia no mínimo o gol do empate. O Cássio falhou. E a gente perde aí na estreia. Ah, já tem a diretoria já meio pistola, né? Com essa derrota aí na estreia do Campeonato Brasileiro. Diretoria já pressionando o Tite, hein? Abertura horrorosa é o que ele tá dizendo. E só pra saber quem venceu a Copa do Brasil. Olha que surpreendente, mano. Decisão Juventude versus Ponte Preta. Eu acho que você nunca ia apostar nisso em toda a sua vida, cara. Juventude eliminando o América Mineira nas semifinais. E 5x2 na decisão contra a Ponte. Agora temos um jogo decisivo. Caso a gente vença o Ginásia de La Plata, que é o terceiro colocado. A gente vai a 10. Segura os caras aí com 2, faltando 6 em disputa. Ou seja, se o Penharol vencer o Serro e a gente vencer o Ginásia, já estamos garantidos nas oitavas com duas rodadas de antecedência. Vamos lá então, hein? Bola rolando. O jogo é fora de casa, mas ultimamente a gente tá sempre jogando melhor fora do que na Neuquímica. Bola na área. Na segunda trave, Thiago Silva voltou ainda com o Ginásia. Eita, o Reynoso pegou. E vamos que só tem ele e o Pedro. Só os dois. Mais dois zagueiros aí do Ginásia. Bola trabalhada. Pedro esperou. Tocou pro Reynoso. Ela sobra no Adson. Dá pra correr? Não dá. Preferiu a tabela. Botou eles na roda. Vai, vai, Adson. Era no Yuri esse tapa. Pedro vem buscar. O Yuri tá pedindo. Já tem o Adson disparando. Ele segura, devolve. Num dois. Nas costas dos marcadores. Eita, a tabela aqui funciona. Vai, Adson. Rolou no Fagner. Chegou de frente. Tentou a finta. Preferiu no Adson de novo. Vai limpar, Adson. Carregou. Não tem espaço. A marcação é em cima. A bola pro Reynoso. Ah, chutinho no meio, véi. Se fosse no canto com essa pancada. Cruzamento. Tirou a defesa. Fagner. Ah, mano. Volta de novo. Dá até pra eles chutarem. Não impor mais uma. Seguiu no lance. Que jogada. Bola dividida. Inacreditável o Futebol Clube. Não tinha impedimento, hein. Não tinha impedimento. Olha só a jogadaça desse maluco. E ela sobrou pro Camisa 14 sem goleiro. Falta pro Ginásio. A bola pro meio. Na bagunça. Tirou a arana. Voltou ainda com os caras. Aí o Perotti tentava. Sofreu falta. Eles têm pressa, hein. Bateram rápido ali. Dois dias pra fazer uma zero. Mas a gente pode tomar. Outra falta, véi. Outra falta. Cruzão é o cara da casa, né. É caseiro demais. Mas voltou mais uma pro Conti. Bateu fraquinho. É tua, Cássio. Vamos sair rápido. Reposição lá pro Adson. Já dominou estranho. Bola vem ficando. Thiago Silva, reinoso. Tapa de prima. Olha o Yuri. Olha a passagem do Adson. O Pedro tocou. Vai pintar o gol. O goleiro saiu. Tem opção. Tem bola pro Yuri Alberto. É gol. Gol do Corinthians. Yuri Alberto. Camisa número 9. Ele não tá de caô, mano. Jogadaça do Pedro pro Adson. E que bola do Adson entre goleiro e zagueiro. Achando o Yuri atrás da linha da bola pra não ser marcado o impedimento. Olha só. Momento do passe. Ele tá atrás da linha da bola. Um lance bem perigoso ali. Polêmico. Vamos confirmar se realmente tava atrás da linha da bola. Ó, ó, cara. No momento do passe. Mano, muito. Nossa, mas no limite, cara. O joelho ali do Yuri. Posição legal pra gente vencer esse jogo. E quem sabe garantir o acesso aí às oitavas. Emanuel Reinoso. Vamos bater ela no veneno pra alguém tentar antecipar, hein. Quem sabe. Bola vem no Pedro. Caraca, mano. Foi o Pedro ou foi o Yuri Alberto? Essa só no replay pra ver, cara. Foi o Pedro. Pedroca na frente. Quatro minutos de acréscimo. Aí o Ginásia. Ginásia Dela Plata pegando essa. O Ramiro está protegendo. Rolou. Ainda no perigo. Bola pro meio. De biquinho pra fora. Ele perdeu. Ele perdeu a chance de ouro. E nesse momento o Juizapita. Fim de papo. Os caras estão comemorando. É porque deu bom. Deu bom demais. A gente tá classificado aí pras oitavas de finais. Com duas rodadas de antecedência. E vamos a esses dois jogos aí pra de repente descansar o elenco e simular. O Penharol bateu o cerro por tempo. 2x0. É por esse motivo que ele já não tem mais chances, né. E, cara, nem o Ginásia. O Ginásia pode chegar a 8. Então Penharol e Corinthians vão jogar dois jogos. Só pra saber quem fica na frente. Mas, mano, a gente vai pular esses jogos, né. Deixa simular. Bola rolando, hein. Bora encarar o Botafogo e vencer a primeira no Campeonato Brasileiro. Agora que pelo menos é até as oitavas da Liberta. E a gente pode focar 100% nele. Ah, não. Bugou pra caraca, velho. Bugou pra cacete, mano. Thiago Silva, gol contra. Aí eu te pergunto como. Olha só como aconteceu. Situação drástica, velho. A gente tirando a bola, apertando pra isolar. Ele empurrou ela pro próprio gol. Segunda etapa, hein. Já vamos pra cima dos caras. Aí o Pedro. Tocando ela pro Roger Guedes. Vai encarar. Fintou pra trás. Rolou ela no Alain. Alain Souza, bola pro Reynoso. Não acha espaço. Não tem opção. Todo mundo marcado. Apareceu ali o Fagner. Perdendo a bola. Já adiantamos de graça, mano. Tem que caprichar mais nessa jogada. Adson. Fintou o Carlinhos. Chegou cruzando. Boa a bola do Adson. Ela pinga sobrando pro Fagner dele e pro Alain. Experimenta. Bateu em cima. Reynoso. Outra jogada que desvia. E sobra fácil pro goleiro. A gente cria, mano. A gente pressiona. Mas parece que os jogadores, principalmente o goleiro adversário, é apelão demais. Bola aí no Yuri com o Pedro. Dominou. Bateu. Colocadinho. Tem gol dele. Tem gol do Pedro. Ovaciona. Galera agradece o Corinthians. A gente pressionou. A gente tem méritos de ter buscado esse empate a todo instante. E receber essa tabela de Yuri e Pedro. Bola chapadinha, irmão. Essa não deu pro Borges. A gente segue pressionando ainda no ataque total, hein. Parece que o time funciona melhor assim. Bola sobrou pro Yuri. Desviou ela no Reynoso. Apareceu o Adson. Olhou. Botou na área. Olha o gol. Contra. De peixinho do Patrick de Paula, mano. Bola com o Reynoso no escanteio. Vamos levantar. Ela sobe, sobe. Passa. Guilherme Arana. E a gente segurou o Pedro até o máximo. Mesmo seta pra baixo. Tá na hora de colocar Cano. E eu tô pensando em tirar o Yuri também seta pra baixo. Vamos botar dois ataques reservas. Mas caras de muita qualidade. E lá, mano, o Michael pra jogar hoje finalmente. Mais atrás eu não vou mexer. Vou tirar o Adson de novo pra botar velocidade. E lá na lateral direita sempre aquele problema do condicionamento físico do Fagner. Ele cansa muito, mano. Cinco alterações e segue o time no ataque total. Emanuel Reynoso. Cara, emboccavou a falta, né? E ele não deu. Ei, juiz. Olha só, velho. Aí eu falo que rouba. Eu falo que rouba e a Konami não faz nada. Já o Bandeirinha tá levantando ali o instrumento, mas não deu. Olha a falta que a gente sofreu no meio, cara. Seguiu o lance. Ah, não mostrou a cena. Não mostrou o momento que a gente sofreu a falta ali. O juiz não deu. Eles seguiram no lance. E fizeram o gol, mano. Recupera o Alain. Bola pro Reynoso. Preparou. Bateu forte demais no canto. E o goleiro como? O goleiro deles defende, mano. Mais uma bola aí com o Reynoso. Limpou. Bateu de novo. Agora pega lá dentro. É gol corintiano, mano. Mais do que merecido. Tentamos duas com o Reynoso. O Douglas Borges pegou a primeira. Aí na segunda, pai. Não tem como não. Olha só o chutaço. Tem o Reynoso acreditando bola no Pedro. O Raul tentou pro cano. Ficou na bola, cano. Não tem impedimento. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem impedimento. É gol corintiano. O Germão do Corinthians. Tá voltando as origens dessa série. Com aquelas viradas de arrepiar nos minutos finais. Eles saíram errado. Entregaram a paçoca. A gente se mandou. O Pedro Raul tocou. O cano fuzilou pro Corinthians. Só vai, mano. Só vai, moleque. Agora é só segurar, não deixar os caras atacarem em hipótese alguma. Recua a seta. Volta todo mundo do Corinthians. Aí o Alan Souza. Rifa. Acabou. Acabou, mano. Vencimos a primeira no campeonato brasileiro. Daquele jeitinho suado que sempre é Corinthians. É isso, né, mano. Primeiros três pontos. O Flamengo, Fluminense e também o São Paulo estão 100%. Os três únicos até o momento. E Botafogo, Palmeiras, Juventude e Ceará não somaram um pontinho sequer por enquanto. E, manos, é aquela parada que eu mostrei pra vocês aí no início. Quase 39 anos. O Robozão quer voltar pro Corinthians. É o que tá escrito ali, ó. Ele gostaria de vir para o nosso clube. Já que pode ter um papel mais importante. Mas vocês viram, né. O Pedro tá fazendo os golzinhos dele. Os reservas também estão fazendo. E a gente tem quatro centro-avantes no time. Jogamos com dois titulares. Temos dois reservas. Se o Robozão chegar, alguém vai ter que vazar. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vale ou não a pena mandar oferta pro Cristiano Ronaldo. Tamo junto sempre. E até a próxima.